Oi pessoal, eu fiquei pensando nas cinco principais coisas que a gente pode fazer todos os dias com o nosso paciente ou com o nosso filho autista, que vão ajudar muito no desenvolvimento dele. A primeira coisa é sugerir que vocês deem um comando novo, um segmento de instrução novo por dia, todos os dias para a sua criança. O que é segmento de comandos? É a gente pedir para ele fazer alguma coisa. Então pedir para a criança, pega o sapato, guarda o sapato ou de preferência se você puder pedir uma atividade da vida diária que até ajude nas tarefas domésticas, por exemplo, quando termina de comer, que ele coloque o guardanapo amassado dentro do lixo ou que ele te ajude a levar os talheres para cima da pia. Um comando diferente, fora da expectativa, que ele não conheça o vocabulário ainda, que não seja habitual para essa criança fazer. Assim a gente amplia a interpretação auditiva, a atenção auditiva e essa é uma das vias mais importantes da aprendizagem. A segunda coisa super importante no desenvolvimento de uma criança é aprender a imitar. Uma criança que tem desenvolvimento típico, aprende a imitação automaticamente por causa dos neurônios espelhos. Desde bebê, eles já tendem a imitar comportamentos dos pais. Uma criança autista tem um déficit, um atraso nesse desenvolvimento de imitação. Então é uma das coisas que nós mais precisamos estimular nessas crianças. Exemplos de atividades para pedir para a criança fazer. Você pode pedir para ela fazer coreografias de música ou você pode pedir coisas super simples que você resolve em segundos. Por exemplo, uma coisa pensando rápido. Pega a almofada e fala para o seu filho, faz igual. Se ele fizer, legal, você começa uma brincadeira de troca de turnos. Se ele não fizer, você pede de novo fazendo gestos na almofada dele do que ele deve fazer. Se ainda assim ele não fizer, você pega as mãozinhas dele e bate. Para isso virar uma brincadeira. Isso você resolve em 10 segundos. Em 15 segundos você promove uma imitação. E é uma coisa super importante para o desenvolvimento do cérebro dele. Então, se a gente puder fazer todos os dias uma imitação nova, um segmento de comandos novo, e aí você pode repetir durante a semana, se o seu filho for maiorzinho, você no dia seguinte pode repetir o de ontem e o de hoje. E ir acumulando até o final da semana, para no final ele ter 7 comandos novos, ter 7 imitações novas. E aí na outra semana você começa tudo de novo. O terceiro item super importante para a gente promover e estimular uma criança autista é o contato visual. Todos os dias, peça para ele olhar para você em momentos que ele esteja distraído, que ele não esteja olhando para você. Então, se ele estiver assistindo alguma coisa na televisão, ou se ele estiver brincando, ou se ele estiver fazendo qualquer coisa que não olhando para você, você chama o nome dele, chega perto dele, chama o nome dele e pede para ele olhar para você. Se a criança olhar, ótimo. Você dá alguma coisa em troca, um carinho em troca, mas você não pode só simplesmente deixar ele no vácuo. Ele olha para você e você fala, ah, beleza, e sai andando. Não, você tem que dar alguma coisa em retorno, em recompensa a esse contato visual, a esse, ele ter olhado para você. Então, se ele não olhar, você pede novamente fazendo gestos para o seu olhinho. Se ainda assim ele não olhar, você pega um brinquedo que ele esteja usando, ou que ele esteja ali, um brinquedo preferido dele, ou você pode pegar a mãozinha da criança e levar até seus olhos, que ela tende automaticamente a seguir o olho na direção da mãozinha. Todos os dias estimula uma vez, uma vez que seja um novo contato visual. Um outro item super importante, o quarto item da lista para você fazer é tirar cinco minutos para só observar a brincadeira do seu filho ou do seu paciente. Deixa cinco minutos para entender quais são os objetivos dele com determinado brinquedo, que tipo de coisa ele gosta de fazer. Você vai conhecer muito mais ele dessa forma. Aproveita para fazer comentários engraçados, para fazer sonzinhos engraçados do que ele estiver fazendo, mas sem interferência, sem levar uma demanda sua, sem levar uma ideia que você tenha tido para fazer no meio da brincadeira. Só observa, só seja legal, só entenda o que ele está fazendo, assim você vai conhecer melhor o funcionamento dele. O quinto item e a quinta dica é que você dê cinco minutos de colo e carinho gratuito para a sua criança, para o seu paciente ou para o seu filho. Pega a criança, faz carinho, abaixa na altura dela, fica junto, oferece teu colo para ficar só tendo um momento de conexão, de parar para dar toda a atenção, toda a sua energia, toda a sua assistência para aquela criança. Parece óbvio e essas coisas vão tomar no máximo para você fazer essas cinco coisas que são as mais importantes para você estimular uma criança que precisa de mais estímulos, que precisa recuperar atrasos. Parece tão óbvio, parece tão simples, mas nós não paramos para fazer. Então tira 15 minutos por dia para fazer essa lista de cinco itens, mais o dia a dia, rouba da gente essa possibilidade de parar para fazer 15 minutos só isso com a sua criança. Então coloca na geladeira lembretes, post-its, mas lembra de fazer todos os dias um pouquinho disso, isso vai ajudar muito. A gente não precisa de grandes técnicas, de grandes estratégias elaboradas e requintadas. Se você gostou, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e possam ajudar suas crianças. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.